Olá, eu sou Renata Faez e esse é o Confeitando com Carinho. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer torta de morango. Aí no caso eu vou fazer tortinhas, mas dá também para você fazer do tamanho grande, ok? Vamos lá então conferir essa delícia! Para a massa você vai precisar de 130 gramas de manteiga ou margarina sem sal. 130 gramas de açúcar de confeiteiro. Eu estou usando aqui o Impalpável, você encontra em lojas de artigo para confeitaria. Caso você não encontre, pode usar o Glaçúcar, que é facilmente encontrado no mercado, tá? O Glaçúcar da União. 350 gramas de farinha de trigo. Essa aqui é sem fermento. 100 gramas de ovos. O modo de preparo é muito simples. Eu vou acrescentar na batedeira a manteiga. E o açúcar. Para essa receita eu prefiro utilizar a raquete da minha batedeira. Então eu vou acrescentar aqui a raquete nela e vou bater até começar a virar um creme. Aqui ela já incorporou bem, já virou um creme. Eu acrescento agora os ovos. E continua a bater. É importante que a manteiga seja em temperatura ambiente para facilitar. E também, quem não tiver essa batedeira com raquete, pode fazer à mão, tá bom? Torna a bater então. Aqui já incorporou bem, olha só. E aí eu acrescento a farinha de trigo de uma só vez. Quem for fazer esse processo à mão, é só misturar tudo em uma tigela. Então não vai fazer esse processo do ovo com o açúcar. É só misturar tudo junto, ok? Na batedeira é esse processo. Agora eu vou bater novamente até unir completamente. Olha só, já está pronta a massa aqui. Olha só, o ponto da massa é esse, tá vendo? Bem denso. Mas, se a gente deixar na geladeira agora por pelo menos uma hora, vai ficar melhor para trabalhar. Então eu vou deixar ela na geladeira agora por uma hora. Depois de uma hora na geladeira, ela fica facilmente modelável. Olha só. Aí com uma luva, você consegue estar abrindo ela na forma que você for assar. Eu vou assar em forminhas pequenas. A minha solta o fundo. Mas não há necessidade, pode ser uma que não solte. Então é só fazer igual a empadinha. Coloca uma bolinha e vai abrindo. Caso você não tenha uma luva dessa para te auxiliar, você pode abrir entre dois plásticos essa massa. Então é só ir fazendo com a ponta dos dedos, olha só. Como se fosse uma empadinha. Então é fazer isso em todas as forminhas ou numa forma grande. Aqui eu já abri em todas as minhas forminhas. Essa minha aqui tem 8 centímetros de diâmetro. Rendimento dessa massa é de 25 tortinhas dessa daqui. Ou duas tortinhas de 23 ou 25 centímetros de diâmetro aproximadamente. Antes de levar ao forno, eu tenho que furar o fundo dessa tortinha. Então com o garfo eu faço furinhos. E agora eu vou levar no forno pré-aquecido 200 graus de 12 a 15 minutos. Olha só, aqui já estão assadas. E sempre que tiver em volta esse douradinho, é que já está pronto. Solta com facilidade por ser uma massa bem amanteigada. Olha só. Aqui atrás. Você levanta. Opa. E assim você vai soltando todas elas. Olha só. Aqui eu já desenformei todas. Vou quebrar uma para vocês verem como que ela fica por dentro. Olha só. Bem assadinha. Desmancha na boca e ao mesmo tempo é firme para trabalhar. Essa é a massa sucré. É uma massa bem conhecida na confeitaria. Para dar continuidade na nossa tortinha de morango, eu tenho aqui os morangos lavados. Aí cada um enfeita do jeito que gostar. O creme de confeiteiro que eu coloquei na manga. Estou usando o Bicum M. E gel de brilho. Geleia de brilho. Essa aqui eu compro pronta em loja de artigo para confeitaria. Então, eu vou colocar o meu creme aqui com a manga de confeitar. Daí eu coloco o meu morango inteiro. Vou abrir um espaço aqui. Eu vou passar a minha geleia de brilho. para proteger o morango, para que ele dure mais e fique brilhoso. Então, eu coloco aqui na minha tortinha. E finalizo. Viu só que fácil de fazer? A validade dessa tortinha é de três dias refrigerado. E aí, no caso, sem o morango. Porque o morango é só um dia de validade. Dá também para congelar essa massa tanto crua quanto assada já em forma de tortinha. Se congelar crua é apenas 30 dias. Se congelar já assada e aí são três meses, tá bom? Para utilizar é só retirar do freezer, no caso dela crua, esperar ela voltar à temperatura ambiente, trabalhar na forminha e assar. E ela já congelada, ela descongela em rapidinho, meia horinha fora da geladeira, recheia e já pode consumir, ok? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que aproveite aí. Curte e compartilha esse vídeo. Que assim você ajuda o canal e eu posso fazer mais vídeo para vocês. Caso você já seja inscrito e ainda não clicou no sininho, clica que assim você recebe as notificações, ativa elas. E você também que está se inscrevendo agora, já aproveita e clica aí no sininho para não perder nada, tá bom? Beijão e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.